E aí meus amores, bom dia gente, vamos começar mais um vlogzinho A kitzinha acordou assim ó, acabada, ainda cheia de máscara de cílios aqui no rosto Tenso hein? O cabelo tá imundo, hoje é domingo e eu resolvi gravar pra vocês um vlog do meu dia Espero muito que vocês gostem, ultimamente vocês têm gostado muito de estar mais perto de mim, eu tô amando isso E é isso, bora acompanhar meu dia Não é bem susto não gente, pelo amor de Deus, eu sei que o negócio tá crítico aqui na minha cara Mas você não se assusta não, pelo amor, tá? Naquela hora eu terminei de falar com vocês e Zequiel, eu falei assim Amor, vamos lá na minha irmã, né? Vamos almoçar, vai todo mundo almoçar lá Então tá né? Lá tomei banho, me arrumei, só não fiz a maquiagem Porque o Zequiel vai passar na casa dele pra poder se arrumar mesmo, né? Botar roupinha dele e tal, né? E aí eu não fiz a maquiagem, mas trouxe aqui minha necessaire pra me maquiar lá na casa da minha sogrinha Enquanto ele se arruma, porque ele vai demorar, eu sei É isso, aí eu vou filmando pra vocês, né? Depois eu mostro meu lookzinho que eu tô apaixonadinha, achei muito bonitinho E eu vou pedir o Zequiel pra filmar pra vocês Gente, acabou que a gente passou lá bem rapidinho Eu nem me maquiei, só deu tempo pra eu passar a base e um blushzinho assim Pra dizer que eu tô com a cara saudável E agora nós estamos indo Estou com o sogrão e a sogrinha aqui dentro do carro O que é? Ela se escondeu? A menina tá se escondendo, a seu íris não Ele é ótimo Ai meu Deus Aí agora nós estamos indo lá pra casa da minha cunhadinha lá na Barra Pra gente papar, vamos almoçar todo mundo junto E é isso Paramos agora para abastecer o carrinho Aqui quase que a gente passou direto Na verdade a gente passou direto do post E tivemos que dar a volta em outro post Fazer o retorno novamente Gente, olha que brinco maravilhoso Eu tô encantada, tô tipo muito apaixonada por acessórios agora Aí olha esse brinco aqui lindo E esse kit de pulseiras, menos a minha pantora Tudo é da Pipi Vultique, eu vou deixar aqui embaixo Eles são maravilhosos É arroba Pipi Vultique lá no Instagram São daqui de Caxias E eu amei os acessórios deles Olha Antes de chegar na casa da minha cunhadinha com o meu bebê Minha família tá toda aqui A gente vai beber água, né? Porque tô com sede Tô com fome Eu não sei o que falar Você não tá aqui Pode que a gente vai esperar o almoço Enquanto isso eu fico na internet com vocês, obviamente É um papá, seu Elis Eu vou comer tudo Vai comer tudo ou não? Você vai deixar pra mim Eu, hein? É, amor? Sobra nada Não sobra nada Vamos dividir aqui, ó Meio a meio Meio pra mim Meio pra mim, meio pra tu Se vocês ficarem demorando muito Já vi algum sobrar Deve tá uma delícia A cara tá boa O cheiro tá melhor ainda Eu quero comer Fala, não precisa nem pedir Fala, né? Precisa não Coma ali, não Olha, gente Como isso tá tocado Muito bom É isso, pois é isso Olha isso, gente Ai, Jesus Minha nutricionista que não olha isso Gente Eu acabei o quê? Dormindo Tirei um cochilinho aqui de tarde Agora nós vamos ali bem rapidinho Nos shops Dar um rolezinho básico Todo mundo Wesley, que não gosta de aparecer Sempre fala que eu tenho que pagar Direito de imagem Anani Minha sogrinha que também se esconde E vambora Né, Wesley? Tô falando que você fala Que eu tenho que te pagar Direito de imagem Pra aparecer no meu blog Super delegrando minha imagina Filmar essa moradia A gente aproveita tudo, né? A piscina, a casa Não É a locação mais requisitada Sobe do carro? Mas você... Por que eu que vou dirigir? É, ele bebeu a cerveja Eu não peguei Achei que tu ia pegar Volta lá Volta tudo Sobe e desce Sobe e desce Gente A gente tá aqui no estacionamento Do Barra Shopping E tipo, tá lotadaço Mas muito lotado mesmo Aí, nós távamos lá do outro lado Eu vi que essa vaga tava vaga Eu pulei do carro Vim pra cá ficar esperando Ezequiel vim Pra poder não vir outro carro E roubar a vaga da gente, né? Agora ele já chegou aqui, ó E vai entrar Na vaga Gente, eu sempre falo pra vocês Me lembrem De eu não vir no shopping Quando é feriado Ou quando é final de semana Porque sempre tá cheio Mas eu sempre esqueço E sempre venho Tá lotado isso aqui Não dá pra fazer nada Acabamos de chegar de novo No coisa da minha cunhada No coisa, ó No apartamento dela Minha sogrinha tá chique, gente Chique no último, né? Ganhou de presente De dia das mães Antecipados dos meninos, né? Ganhou o quê? Um telefone dourado Chique no último Ela tá que nem eu Quando ganho alguma coisa Quero ligar, quero ligar Quero mexer Quero logo usar É, gente Agora a gente tá indo embora Pra casa E eu tô, tipo, morrendo de fome Burra, né? Porque tava lá dentro do shopping Poderia ter comprado um japa pra mim Mas não comprei Dei uma de maluca, né? E não comprei Aí agora O único lugar que tem aqui São os drive tours E eu tô nem aí Vou passar no No Burger King Porque eu tô com fome E na hora da fome, filha Não tem dieta certa, não É só fazer um sorvete É porque é a mesma mulher Que coisa ela faz É por isso Parece, hein? Mas tu não vai comer Tu no kit Também não vai comer Chocolate? Não vai comer Tu no kit Tu não vai pegar É meu Obrigado, boa noite Olha quem a gente buscou Hello Ai meu Deus Tá enjoada Então, pegamos ele E agora a gente tá indo pra casa Da Dona Enilda A Dona Enilda foi falar Que tem sopa de ervilha Na casa dela Pronto Agora ele tá Louco pra chegar Logo pra comer sopa de ervilha Aí tu já poupou Né, Mané? Comeu o quê? Sopa de ervilha É muito bom É muito bom Bom, bom E tá na dieta É muito bom Bom, bom, bom É muito, muito, muito bom Ó, o que dá pra derramar seu suco aí Né? Miguelito também tá comendo, ó Sopinha de ervilha, né? Gente, agora a gente tá aqui Na casa da minha sogrinha Sem fazer nada Ezequielzinho tá aqui Como descostuma A gente sempre fica aqui Fazendo um monte de nada Fazendo vários nada Né? Vamos embora A gente vai pra casinha E o Kaique tá ali, ó Vários nada também Vários nada Ele tá jogando Tá ele jogando com o Miguel Esse Miguelito ali, ó Vocês erram ela ali? É o filho da Monique Vocês perguntaram no último vlog Se aquela nenenzinha que ela tava Era filha dela E não é, gente Aquela lá era uma priminha dos meninos De Ezequiel e da Eduarda O filho dela é Esse meninê é o que? Né, Miguel? É? Tô com o telefone novo Moto G Telefone novo ou telefone da tua mãe? Tá com o telefone da tua mãe Desse vergonha A Monique começou cedo nos trabalhos Né, Monique? Falei que você começou cedo nos trabalhos Não Ó, ó, ó Não Ela só mete mais em mim Obrigada, conheça É o amor da minha vida Olha só Olha só Você pode Mas a Monique começou aos 16, meu bem Eu comecei com 18 Mas eu tive filho com 18 Isso aí não foi com 18 Foi com 17 Ah, então o que começou cedo? Não Você com 16 16, tu tava parindo Aos 16, ela tá parindo Ela foi Ela foi aprender a brincar e engravidou Nem aproveitou Você já expôs A gente gravou um vídeo, não lembra não? Mas não falou Tu contou Eu não tô fazendo sinal nenhum O que tá fazendo é você Olha, olha Ninguém tá te vendo O que é que vocês estão filmando? De piquel Ah É piquel Não, não pode 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 Mas você que é neném Você que é neném Ai, o que é? Ai, o que é? Você é neném Que o Sequel tá falando Ai, o que é? Sequel falou que você é neném Ah, o que é? Você teve Ah, o que é? Eu vou cair Então, gente Eu já cheguei em casa Eu cheguei e fui cuidar primeiro do Kaique Pra ele dormir Porque já tá bem tarde Então Eu botei ele pro banho Né? Fiz os preparativos dele dormir Botei ele na cama agora Pra dormir Soltei meu cabelo Que tava doendo já De tanto ficar preso Meu cabelo tá imundo, ó Olha o puro Ai, amanhã Assim que eu acordar Eu vou lavar o cabelo E é isso Agora eu só vou tomar banho Pra dormir Ezequiel tá lá na sala Vendo série Uma coisa que eu falei Lá no meu snap Pra vocês Vou falar aqui de novo Pra vocês Gente Não apresente Netflix Para o namorado de vocês Nada de série Entendeu? Porque o que acontece Você perde o namorado Eu nesse exato momento Poderia estar aqui Me agarrando Me esquentando E ele tá onde? Na minha série Agarrada na Netflix Ou seja Netflix Netflix Com o namorado Não combina Então não apresente Se ele não conhece Não apresenta pra ele Fechou? E é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vlog Eu tô amando Gravar vlog pra vocês Hoje No caso Que é domingo Eu ia postar o vídeo Hoje Esse vlog hoje Mas eu resolvi Postar na segunda Que é amanhã No caso Que vocês estão vendo agora Ô doideira, né? Que vocês estão vendo agora Por quê? Porque eu achei melhor Sabe? Eu falei Hoje é dia do trabalho Domingo é dia do trabalho Vão dar uma folga pra mim Foram 30 dias com vídeo Vão ficar só hoje Sem vídeo Que ninguém vai morrer, né? Eu espero muito Que vocês tenham gostado Eu amei Amei De verdade Estar com vocês Esses 30 dias agarradinha Deu muito trabalho Deu Mas foi muito gostoso Assim Uma experiência muito legal Inclusive Em agosto Eu vou estar firme e forte No Veda com vocês E agora A programação do canal Como eu falei Volta ao normal Domingo Segunda Quarta e sexta Só esse domingo Que não teve vídeo Pra poder dar um descansinho Mesmo Eu quis ficar um dia off Off Não off Porque eu estava aqui Conversando com vocês Aqui no vlog Filmei tudo de entre vocês E é isso Eu vou ficando por aqui Prometo voltar com mais vlogs Pelo menos uma vez na semana Tem um vlogzinho pra vocês Que eu sei que vocês gostam E eu estou amando Gravar de novo o vlog pra vocês E é isso Um mega beijo Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Bye 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 Bye